Olá você que acompanha a página do Santa Cruz Online O caminhão tombou aqui na PE 160 Onde pertence a Taquaretinho do Norte Entre os quilômetros 3 e 4 da via da rodovia PE 160 De acordo com as informações do condutor deste caminhão Que estava saindo aqui de Santa Cruz do Capibaribe Com destino a cidade de Bonito Carregado de estrume As informações repassadas pelo condutor deste caminhão Que está aqui no local É de que segundo o relato do motorista Ele foi trancado por uma carreta Uma carreta que estava ultrapassando E acabou fechando este motorista deste caminhão Que estava em companhia do seu filho e seu irmão Apesar da proporção do acidente Apenas o filho do motorista e o irmão dele Acabou se ferindo A equipe do SAMU aqui de Santa Cruz esteve no local Onde realizou os primeiros atendimentos E conduziu as vítimas para o UPA de Santa Cruz do Capibaribe Como vocês podem observar E foi falado em alguns Nas redes sociais de que Tratava-se de um caminhão carregado com mercadorias Mas na verdade é estrume Segundo informações do motorista Ele todos os dias vem aqui para Santa Cruz do Capibaribe Fazer o transporte desse tipo de estrume Aqui para a cidade de Bonito Apesar da proporção do acidente Como já frisei As vítimas Apenas o filho do motorista e o irmão dele Tiveram alguns ferimentos leves Foram conduzidos para a UPA Segundo o motorista O filho dele sentindo fortes dores no ombro Ele acabou sendo levado aí para a UPA 24 horas aqui de Santa Cruz do Capibaribe Para Santa Cruz do Capibaribe Onde vai ser medicado neste exato momento As informações de que Esse acidente aconteceu por conta de uma carreta Que acabou Trancando, fechando esse cidadão E ele acabou perdendo O controle do caminhão Onde veio a tombar aqui as margens da PE 160 Já pertencendo ao município de Itacoaritingo do Norte Na altura do quilômetro 3 A equipe da guarda municipal de Pão de Açúcar Já está aqui no local Está colhendo aí as informações Sobre esse acidente que aconteceu Onde o cidadão estava conduzindo este caminhão E acabou sendo fechado por uma carreta A placa desse caminhão KLI 7744 Do município de Bonito Estava carregado de estrume Ele vem aqui para Santa Cruz do Capibaribe Todos os dias Para fazer esse transporte Desse material E acabou hoje Perdendo o controle desse caminhão Devido a uma carreta que passou E acabou trancando esse cidadão E ele não conseguiu controlar O caminhão E acabou tombando Aqui na PE 160 Como já frisei As vítimas foram levadas para a UPA de Santa Cruz O filho do condutor E o irmão do condutor desse caminhão Onde tiveram ferimentos leves Então aí você acompanha no Santa Cruz Online Esse acidente Que foi registrado a poucos instantes aqui Na PE 160 Na altura do quilômetro 3 Onde já pertence a Itacoaritinga do Norte A qualquer momento eu volto Com mais informações de Santa Cruz ou região Para deixar vocês muito bem informados Então aí você DNA A piscar de serviço Que foi registro Pequenciais Ou 1 Ou 1 Ou 1